Uhul! Guarda Florestal Melinda, em serviço. Bem-vinda a Odds Pringles. Estamos... Não, 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 não! Essas flores são selvagens demais. Pronto, bem melhor. E essa grama está alta demais. Ahem. Estamos muito felizes em ter uma... Precisa de mais sabor de terra. Ok. Parece que você tem tudo sob controle. Se você precisar de ajuda com o de animais, lembre-se que a Billy está sempre aqui. Obrigada, Nova. É, mas tenho certeza que ficarei muito bem. Com certeza não vou precisar de ajuda. Boa sorte! Peraí. Ela falou... Oh, de animais? Nunca ouvi falar deles. Peraí. Aquela gata acabou de voar. Olha só. Ei, o que foi isso? Com licença. Olá. É proibido cavar nessa floresta. Olá. Dá pra acreditar, Rox? Uma guarda florestal de verdade em Odd Springs. Espero que ela esteja se adaptando bem. Aposto que ela sabe tudo sobre Odd Animais. Não tenho tanta certeza. Ela não parece saber nada. Acho que ela nem percebeu que eu sou um. Eu não vejo a hora de conhecê-la. Guarda florestal Melinda. Sua muito profissional. Olá. Senhor coelho, uma palavrinha. O que foi isso? Olá. Você. Só preciso de um minutinho seu. Oh, que coelhinho mais fofo. Saia um pouco. Preciso conversar com você sobre as regras. Um coelho voador? Billy, olá. Olá. Tem alguém aí? Billy aqui. Posso ajudá-la? Tem um coelhinho aqui. Mas ele voa. Tipo, um dragão. Bateu na árvore. Não tá voando mais. Não se preocupe. Estou a caminho. Viu? Eu disse. Ela não sabe nada sobre Odd Animais. Agora ela vai aprender rapidinho. Sim, Odd Animal. Precisa de ajuda? Chamamos a Billy. A veterinária de Odd Animais. Rox, rápido. Traga uma bolsa de gelo do Odd Kit pra esse galo na cabeça dele. É pra já. Isso vai evitar o inchaço. O que ele é, exatamente? Você de novo não. Tudo bem, carinha. Ela é uma amiga. Veja, metade dragão, metade coelhinho. Ele é um dragão linho. A gente não começou muito bem. Não é, dragão linho. Oh. Ele vai ficar bem. Ele está com um galo enorme na cabeça. Então quero examiná-lo na clínica. Mas depois dos nossos cuidados, ele ficará bem. Deixe-me ajudar. Até porque, se há tantos Odd Animais na floresta... Preciso me acostumar com eles. Vamos, dragão linho. Vai ficar tudo bem. O Scanner vai me ajudar a ver se o dragão linho tem mais dodóis. Pronto, dragão linho. Novinho em folha. Mas só pra garantir. Você dorme aqui esta noite. Ok? Basta do pijama! Nós salvamos todos os Odd Animais e Apuros. Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros. Miau! Novo! Ha, ha, ha! Timmy, recebi uma ligação da mamãe pataruga. O que foi isso? Você o assustou de novo, Nova. Já falamos sobre isso. Mas é divertido. Miau! Tá bom. Desculpa, Rox. Eu pedi desculpas, Rox. Acabei de limpar meu pelo. Foi um acidente. Eu prometo. Vamos. Precisamos fazer isso rápido. A mamãe pataruga precisa de ajuda. Desculpe, Nova. Mas tenho que limpá-la primeiro. Água, não! Eu já pedi desculpas. Talvez ela não tenha ouvido. Nossa! Que barulhos estranhos. Você não parece bem, minha pataruguinha. Mamãe, mamãe. Ai. Oh, tadinha da minha bebê. Clique aqui. Vou buscar ajuda. Já volto. Não se preocupe. Ela não vai ficar chateada pra sempre. Oh, já parece uma eternidade. Ah! O arbusto está vivo! Tudo bem, Rox. Olha, Odascópio. Oh, patinhas com membranas. Casco verde. E um bico laranja adorável. Metade pato. Metade tartaruga. É nossa amiga pataruga. Oi, mamãe pataruga. Viemos o mais rápido que podemos. Que bom! Sigam-me. Minha bebê está doente. Sim, morde animal. Precisa de ajuda? Chamamos a Billy. A veterinária de ordem animais. Tudo parece bem com seu bebê, mamãe pataruga. Casco fofo. Pico laranja adorável. Patinhas lindas. Oh, veja que olhinhos lindos. Isso não parece bom. Vamos levar seu bebê para a clínica para fazer alguns exames. Não se preocupe, pataruguinha. Logo você estará melhor. Aqui está ela, Billy. Ok, fofinha. Vamos dar uma olhada. Ela está bem, Billy. O que há de errado? O scanner não vai machucá-la, né? Esse scanner é feito para ódio animais. É muito seguro. Uau! Olha quantos gases na barriguinha dela. E parece que ela pode ter comido um pouco de... Pão? Pão? Eu nunca dei pão a ela. Pão pode fazer mal a patarugas. Tudo bem. Às vezes, bebês pataruga comem o que não devem. Acontece. Foi só um acidente. Só um acidente? Movimentar as pernas ajuda a eliminar os gases presos. Viu só? Já melhorou. Abra o bocão. Esse remédio vai fazer sua barriguinha melhorar. Mas também pode fazer você... Querer fazer cocô. O troninho de pataruga fica ali. Vamos. Eu levo você lá. Nós salvamos todos os ódios animais em apuros. Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros. Ei, Rox. Eu sei que você não me sujou de propósito. Foi um acidente e eu te perdoa. Perdoa? Exagerei, né? Percebi. Olha, se tem uma coisa que eu sei sobre espirros, é que eles só acontecem duas vezes. Ah, três espirros. O caso é sério. Acho que devo falar com a Billy. Ah, dois espirros. Ah, dois espirros. Ah, dois espirros. Ah, dois espirros. Cinco. Um. Seis. Ah, não. Ah, lar doce lar. Foram as melhores férias de todas. Viram o castelo de areia que eu fiz? Ah, eu trouxe ele na minha mala. Ah, não. Ah, não. Você não cansa por nada, né, Rox? Nem mesmo depois de uma longa viagem. Por que não descanso um pouco, Billy? Ótima ideia, Nova. Ainda bem que só precisamos trabalhar a mãe. Falei cedo demais. Que bom que está aqui. Eu não paro de espirrar. Acho que tem algo muito errado. Aqui! Parabéns de animal. Beleza de ajuda. Chamamos a Billy. A veterinária de Lorde Almeida. Odoscópio. Metade coelhinho, metade dragão. É o nosso amigo Dragolinho. Não se preocupe, Dragolinho. Vamos ajudá-lo. O descanso terá que esperar. Agora, vou investigar melhor para ver qual é a causa desses espirros. Ah, esses são meus óculos de natação. É verdade, Nova. Isso foi apenas um teste. E você... Passou. Ok. Vamos ouvir seu coração. Os batimentos estão normais. Agora abra bem a boca para eu ver sua garganta. Diga a... Derrubar as coisas não costuma ser meu trabalho? Ah, não. Tudo bem, Dragolinho. Estou bem. Pensa, Billy. Pensa. O que causa espirros? Gripe. Gripe. Você deve estar gripado. Com certeza. Tenho algum remédio para gripe aqui. Um spray nasal de ervas deve resolver. Fica paradinho. Que eu vou aplicar um pouco do spray no seu nariz. Logo você vai se sentir melhor. Melhorou. Billy! Acho que a situação piorou. Uau. Obrigada, Nova. Não sei o que há de errado comigo hoje. Não tem nada de errado com você. Isso é cansaço. Nova está certa. Você não deveria ser tão dura consigo mesma. Foi um dia super longo. Pode ser. Mas o que vamos fazer? Não posso simplesmente tirar um cochilo. O Dragolinho vai colocar fogo na clínica. Achei. Hum. Eu sei algo que pode despertá-la. Pare. Você está fazendo cócegas em mim. Peraí. É isso. Olha. Sempre funciona. Dragolinho não está gripado. Nem nada. Tem algo no nariz dele que o está fazendo espirrar. Aham. Sim. Realmente tem algo preso no seu nariz. Não costumo guardar coisas no meu nariz. Certo. Preciso que você fique bem parado. E tente não espirrar. Ah. Consegui. Um talo de cenoura. Onde está a cenoura? É isso aí, Bim. Isso. Billy. Obrigada, Timmy. Você precisa ter mais cuidado quando for comer cenouras. Eu terei. Obrigado. E desculpa por quase incendiar sua clínica. Oh. Tudo bem. Agora é hora de descansar um pouco. E é hora de fazer outro castelo de aranha. Ah. Nós salvamos todos os shorts animais do Cabo Duros. Graças a Bim, vocês estarão sempre seguros. Ai. 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 Tô de dente. Ai. 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 Coloca semente. E terra em cima. Uma agüenha. E em três meses, cenouras. Ai. Queria que elas crescessem mais rápido. Mas, peraí, isso parece... Um ódio animal! Precisando de ajuda! Sim, um ódio animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animal! Está aqui perto! Fiquem de olhos bem abertos! Olá! Ei, ei, ei! Está tudo bem! Estamos aqui pra te ajudar! Metade dragão, metade coelhinho! Ele é um dragonlinho! Oh, é a bolinha de fogo saltitante mais fofa! Eu não escolheria a palavra fofa! Me desculpe por isso! Minha boca está um pouco sensível no momento! Nossa! Você está com uma dor de dente terrível! Como isso aconteceu? Eu acho que deve ter algo a ver com isso! Uau! Você comeu essa pimenta? Pensei que era uma cenoura! E a combinação de pimenta mais fogo de dragão causa um bafo de vulcão que queima os dentes! Ai! Está vendo? Eita! Tadinho! Vou precisar dar uma olhada mais de perto no seu dente, então... Ninguém vai tocar no meu dente! Mas eu sou veterinária! Posso ajudar! Ai! Irmão, obrigado! Ah! Acho que depende de mim agora! Ahá! Deixa comigo! Bom, eu posso te dar essa cenoura... Se você vier com a gente cuidar desse dente lá na clínica! Tá bom, combinado! Sua sorte é que eu amo cenouras! Pronto! Creme calmante! Para dentes de todos os tamanhos! Até dentes de dragolinho! Agora é só colocar um pouco desse creme na sua gengiva! Tudo bem! Cuidaremos de você! Então, você é metade dragão, né? Sim! Você sabia que Ross é metade dinossauro? É mesmo? Eu sou? Sim! Eu sou! Eu já sabia! Ele sabe como é ter dentes grandes! E como é quando eles estão super doloridos! Mas ele também sabe que eu sou a melhor quando se trata de cuidar deles! Não é verdade, Rax? Ah! É a melhor! Então, o que me diz? Você pode ser um coelhinho barra dragão super corajoso? Ok! Vamos lá! Ok! Abra bem! Prontinho! É... Só isso? Aham! Já me sinto melhor! Uau! Obrigado, pessoal! De nada! Então... É... Posso comer a cenoura agora? Sabe de uma coisa? Tenho uma ideia melhor! Pra você! São sementes de cenoura! Pra você poder cultivar as suas! E elas não vão lhe dar um bafo de vulcão super quente! Nós salvamos todos os outros animais e apuros! Graças a Mirim, vocês estarão sempre seguros! Você quer isso, hã? Está pronto? Vai pegar! No que eu estava pensando? Essa bola estava coberta de baba de dinocão! Alguma notícia de ar de animais? Não! Nada a reportar! Mas ainda preciso fazer uma ronda na floresta! É melhor você ir andando! É quase hora do almoço! Almoço? Eu amo almoço! Uhul! Almoço! Almozinho! É quase hora do almoço! Que delícia! Opa! Pula! Pula! Cuidado com as árvores! Uhul! Ah... Com licença, senhora! Não está esquecendo de algo? Eu? Esquecendo de algo? Acho que não! Eu estava saltando muito rápido! Ah, sim! É... Ah, bem! É que eu... Não conseguir achar o capacete que a Billy me deu! Você perdeu seu capacete? Sim! Estou tendo cuidado! Ah! Ah, não! Nova para a Billy! Responda, Billy! Nova para a Billy! Nova para a Billy! Estou aqui! Tudo bem, Nova? Não! Estou com um Ode Animal caído na floresta! Enviando a localização agora! Ok! E, Billy? Ah... Vamos precisar da Ode Ambulância! Esse Ode Animal é muito grande para a Ode Bug! Entendido, Nova! Vamos, Rox! O almoço vai ter que esperar! Esperar? Por quanto tempo? Estou com fome! Ah! O almoço vai ter que esperar! Se um Ode Animal! Precisa de ajuda! Chamamos a Billy! A Veterinária de Ode Animal! Billy! Estamos aqui! Ali! Estou vendo elas! Ela bateu a cabeça em um galho e... Não estava usando o capacete porque o perdeu! Odoscópio! Metade canguru, metade girafa! É a nossa amiga, Cangurafa! Batimentos fortes! Ótimo sinal! Cangurafa está ouvindo! Billy! É você! Ai, minha cabeça! É complicado ser um Ode Animal com um pescoço tão grande, né? Esses galhos surgem do nada! Seu olho só precisa de um pouco de gelo! Mas esse corte precisa ser tratado! Posso ajudá-la com isso? Ah, sim! Por favor! Rox, você pode pegar um cobertor na Ode Ambulância para deixarmos a Cangurafa bem confortável! É pra já! Inova! Pode me ajudar a segurar a cabeça dela? Isso pode doer só um pouquinho! Muito bem, Cangurafa! Isso não parece bom! É melhor levarmos a Cangurafa para a clínica! Estou preocupada com a barriga inchada dela! Ah! De volta à clínica! De volta ao meu sanduíche! Toca aqui! E aí? Paz Matos, Roques! Quem? Eu? Obrigado! Uau! Você disse que perdeu seu capacete! Sim! Espero que ele apareça! Já procurei em todos os lugares! Em todos os lugares não! Aí está! Agora eu me lembro! Coloquei ele em um lugar que eu nunca esqueceria, mas aí... Eu... esqueci! Bem, é melhor ele na sua cabeça do que na sua bolsa! Você está certo! Parece que você está com fome! Certeza que o Rox dividiria o sanduíche dele! Eu... posso fazer outro! Nós salvamos todos os ódio-animais em apuros! Graças a Bini! Vocês estarão sempre seguros! Não! Nada aí em cima! Minha barriga está tão vazia! Estou com tanta, tanta fome! Queria um pouco de... Mel! Que sorte! Uou! Um arara-urso! Metade urso, metade arara... Metade colmeia? Hum... Precisa de ajuda aí? Oh! Me desculpe! Eu não quis picar você! Embora eu precise da minha colmeia de volta! É a nossa casa, sabe? Não se preocupe! Vamos te ajudar! Billy, está aí? Tem um outro animal que precisa da nossa ajuda! Estou aqui, Nova! O que houve? Temos um arara-urso com uma picada de abelha e com uma colmeia na cabeça! Nossa! Tudo bem, Nova! Estamos indo! Se um ar de animal! Precisa de ajuda! Chamamos a Billy! A veterinária de hordes animais! A veterinária de hordes animais! Odoscópio! Metade urso, metade arara! É o nosso amigo ararurso! Não se preocupe! Vamos tirar essa colmeia da sua cabeça logo, logo! Sim! Como quiser! Por aqui! Não! Aqui! Siga a minha voz! Vamos entrando! Na hora de ambulância! Por favor, traga nossa colmeia inteira! As outras abelhas vão ficar chateadas se nossa casa for danificada! Não se preocupe! Voltaremos logo! Certo! Traga nosso ódio paciente! Eu não estava pronta pra isso! Certo! Vamos lá! Precisamos de um pouco de pomada para a picada de abelha! É pra já! Ela disse um pouco, Rox! Pronto! Está melhor? Ah! Bem melhor! Agora vamos para a parte complicada! Tirar a colmeia da sua cabeça! Ela está bem presa! Nós teremos muito cuidado para não danificar a colmeia! Não adianta! O mel é muito pegajoso! E muito delicioso! Eita, Rox! Você está babando tudo! De novo! Peraí! É isso! Precisamos fazer ele babar! Aí a colmeia vai sair com facilidade! Sabe? Poderíamos fazer deliciosas panquecas com esse mel! Panquecas? E cenouras caramelizadas! Cenouras caramelizadas! E um sundae de banana split caramelizada! Sundae de banana split! Espaguete com mel em cima! Está funcionando! Está funcionando! Vou puxar essa colmeia pegajosa agora! Conseguimos! Estou livre! Agora, onde estão as cenouras caramelizadas? Aqui está a abelha rainha! Novinha em folha e sem nada preso nela! Maravilha! As outras abelhas ficarão felizes! Isso aqui é para você! Sua própria jarra de mel! Para a próxima vez que você se sentir faminto! Faminto! Obrigado, Vossa Majestade! E me desculpe por toda a bagunça! Obrigado, pessoal! Estou me sentindo muito melhor! Estou me sentindo muito melhor! Nós salvamos todos os ódio animais em apuros! Graças a Billy! Vocês estarão sempre seguros! Uma ajudinha! Uma ajudinha! Você ouviu esse barulho, Rox? Só consegui tomar café duas vezes! Meu estômago ainda está vazio! Não foi sua barriga! Algo está fazendo o chão tremer! Que delícia! Folhas são minhas favoritas! Está vendo? Eu falei! Não é sua barriga! Não! Mas isso é... Oi! Nova, não escuta? Acho que ouvi um ódio animal em apuros! Você consegue ver algo aí do céu? Tem algo acontecendo no penhasco! Encontro vocês lá! A caminho! Sim, ódio animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animais! Estranho! Certeza que ouvi um ódio animal em apuros! Eu também ouvi algo! Mas provavelmente foi a barriga do Rox de novo! Ele ama petiscos! Hum! Posso provar? É claro! É uma cabeça flutuante! Rox, o que é? Olá! Olá! Você está... bem? Na verdade, não! Estou meio... violada! Rápido, Nova! Segure o cipó antes que ele se rompa! Puxe! Metade canguru, metade girafa! Ela é uma cangurafa! Ai, meu pé! O que faremos agora, Billy? Bem, essa farpa vai ter que ser retirada e precisamos fazer uns exames para verificar se está tudo bem com a cabeça dela. Certo! Vamos voltar para a clínica. Lá cuidaremos de você. O scanner vai me ajudar a ver melhor a cabeça da cangurafa. Felizmente, sua cabeça está bem. Mas ainda tem uma coisa a fazer. Tirar essa farpa com a pinça. Fique firme. Fique firme. Você consegue. Fique firme. Seja corajosa. Três... Dois... Dois... Pronto! Eba! Uau! Eu nem senti nada, Billy! Ótimo! Agora prometa que você vai olhar por onde anda de agora em diante. Tem que ter cuidado com o pescoço tão longo. Pode deixar! Oh! Ah! Ai! Vamos colocar gelo nesse galo. E um curativo. Ih, talvez você precise de um desses. Nós salvamos todos os outros animais do Capuros. Graças a Bim, vocês estarão sempre seguros. Uau! Isso é incrível! Rox, cuidado! Eu não consigo olhar. Não se preocupe, Rox. Foi só um acidente. Só precisamos pegar a... Bom garoto, Rox. Viu só? O que eu faria sem você? Precisamos fazer algo. Em relação a... Esses soluços. Vem comigo, Rox. Nova para Billy! Você tá aí? Billy! Olá! Olá! Rox, você comeu o rádio de novo? Olá! Billy não costuma ficar longe do rádio. Pelo menos, não merece haver nenhum... W! Ah, peraí! Era um modo animal voando e dormindo? Ah! Não! Acorda! 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 Oh, não! Ele vai se acidentar! Nova parabéns! Billy, cadê você? Billy, cadê você? Estou aqui, Nova! Tudo! Um odio animal peludo e emplumado! Está voando e dormindo! Voando e dormindo? Ao mesmo tempo? Bom, está mais caindo do que voando! Me envie sua localização exata, Nova! Estamos indo! Viva de animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de horda em mais! Siga essa unigata! Ah, não! Eles voltaram! Aguenta firme! A Billy vai chegar já! Billy! Vai chegar! Isso está perdendo a graça! É, vejamos! Metade arara, metade urso! Ele é um mararuço! Ele é um mararuço! Mas, por que ele estava voando e dormindo? É perigoso! Verdade, Rox! É que a parte arara dele quer voar! Enquanto a parte urso precisa hibernar! Às vezes, os odio animais ficam confusos! Eu sei, garoto! Seja corajoso enquanto eu te examino, tudo bem? Seja corajoso! Diga a... Diga a... Diga a... Vejamos! Ah, muito bem, arara, urso! Acho que foi só a sua asa! Vamos levá-lo à clínica para ter certeza! Que ódio animal dorminhoco! É verdade! Eu nunca vi algo assim antes! Peraí! A gente concordou em algo? Não seja bobo! Ufa! A asa só está um pouco machucada! Vou fazer um curativo e ele vai ficar em observação por alguns dias! Oh! Ele realmente consegue dormir! Isso! Meus soluços pararam! Obrigado, cara! Nós salvamos todos os odios animais e cataculos! Graças a Beanie, vocês estarão sempre seguros! Tcharam! Achou! Achou! Tcharam! Tudo ok aqui, Beanie! Vou tomar um pouco de leite! Vamos preparar pra você! Ups! Peraí, Billy! Parece que temos problemas por aqui! Obrigada! Billy, o que você sabe sobre cascos falantes? Sim! Mod animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animais! Vamos lá, Rox Temos que libertar uma pata tartaruga Entendeu, Rox? Uma pata tartaruga Rox? Quem é um ovinho fofo? Nova, pode me ajudar enquanto Rox cuida do ovinho? Eu poderia Mas quem vai cuidar do Rox? Acho que vou sozinha Olá, meu nome é Billy Estou aqui para ajudar Qual é seu nome? Pataruga Prazer em conhecê-la Pataruga Posso dar uma olhada dentro do seu casco? Obrigada Odoscópio Parece que você está presa mesmo Tudo bem aí dentro? Estou bem Apenas envergonhada E preocupada com o meu ovo Não precisa se envergonhar Essas coisas acontecem E seu ovo está em ótimas patas Quatro delas, na verdade O ovo! Machucando! Alarme falso Mas é melhor te levar logo à clínica Para te libertar Antes que seu bebê saia do ovo Ela está presa mesmo Não é, Timmy? Timmy? O que você está fazendo aí? Tudo bem, Pataruga Vou tentar te tirar agora Tente relaxar Lado errado Desculpa Não consigo ouvi-la agora Mas eu quase... Percebi agora Não se preocupe Vamos resolver isso Esse lubrificante deve ajudar Desculpa Desculpa Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Ah, tá? Ah! 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 Uau! Isso é mais difícil do que imaginei Me empresta essa pena? Pataruga, vou tentar algo um pouco... é... diferente E se eu fizer cócegas em você com essa pena? Bem-vinda de volta! Está jogando! Achou! Obrigada, pessoal! Se não fosse por vocês, eu teria perdido esse momento Nós salvamos todos os ódios animais e apuros Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros O serviço de babá também está disponível